Esse é o Ocapsu, e nós vamos falar do Tinder estatal chinês. Olha só, a coisa parece até inocente, parece uma coisa positiva, como muita coisa que o Estado faz parece inocente, parece positivo, mas quando você começa a prestar atenção no que está acontecendo aqui, você vê o pesadelo distópico que tem por trás disso. O governo chinês de uma província lá da China está fazendo um Tinder, um sistema de encontros para juntar casais lá na China. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por John 27 e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, vocês sabem que a China está com um problema de baixa taxa de natalidade ou taxa de fertilidade. Essa taxa é o que se diz o número de filhos, em média, que uma mulher tem ao longo da vida fértil dela. E esse número precisa ser 2,1 para você manter a população de equilíbrio. Então não basta ser dois filhos por mulher. Tem que ser dois filhos por mulher para compensar, porque os homens não têm filhos. Então para manter a mesma população, cada mulher teria que ter, na média, dois filhos. E é lógico, tem mulheres que não têm nenhum filho, mas tem mulheres que têm muitos filhos, então na média você tem que chegar ali no 2,1. E qual é o problema que está acontecendo em vários lugares do mundo? Até aqui no Brasil, tá? Aqui no Brasil a gente está com esse problema também. Essa taxa de natalidade já está caindo. Aqui no Brasil, se não me engano, está em 1,7. Isso significa que, por enquanto, a população brasileira ainda está crescendo, porque a expectativa de vida ainda está crescendo. Mas eu já não sei, nessa última pesquisa do censo brasileiro, parece que já deu um empate, até caiu um pouco a população. Eu não sei não, a gente já está chegando perto do ponto da virada, que a população vai começar a diminuir. Mas se no Brasil isso é um probleminha, na China, no Japão, na Coreia, em vários outros países, isso é um problemão. No Japão e na Coreia você tem uma população que está envelhecendo cada vez mais e simplesmente não tem gente nova para substituir, não tem gente nova nascendo. Você tem no Japão o que eles chamam de casas de viúva. Casas de viúva são casas que morreu todo mundo, daquela família, a casa ficou lá, ninguém ocupa, a casa está abandonada. Dizem que é cheio disso lá no Japão, um monte de lugar que tem essas casas abandonadas. Lá eles chamam de casa da viúva, que é uma casa abandonada, porque não tem gente para morar lá. E a China particularmente tem um problema sério desse, por quê? Porque lá em 1970, quando se acreditava que o problema era outro, que o problema seria a superpopulação, queríamos ter pessoas demais no mundo, e que a China estava com superpopulação e coisa e tal, o idiota do Deng Xiaoping inventou a lei do filho único, ou seja, cada casal chinês só pode ter um filho. E isso gerou um monte de problemas. Primeiro que você tem menos filhos, embora algumas mulheres tenham desobedecido essa lei, a maior parte acabou obedecendo, e com isso a taxa de fertilidade já caiu muito. Mas o problema não foi só esse, o problema é que lá pela cultura da China, os casais preferem ter filhos homens do que ter filhos mulheres. Então acontecia muito de quando o casal tinha uma filha mulher, eles, digamos, não tomavam o cuidado devido para de repente se a menina morresse, porque se ela morresse eles podiam ter outro filho. E aí podia tentar de novo, quem sabe vinha um menino. E essa brincadeira, algumas pessoas dizem que eles chegavam a matar as crianças, uma coisa terrível. Mas enfim, o fato é, você tem hoje na China uma diferença enorme entre homens e mulheres, muito mais homens do que mulheres em várias regiões da China, justamente acompanhando essa questão cultural. Ou seja, uma tragédia causada pelo Estado, deixa que seja bem claro, não é causada pela biologia. Pela biologia, a chance de nascer homem e mulher continuava a mesma, mas como o Estado forçou, gerou o problema. E você sabe, se você tem mais homens do que mulher numa região, é difícil você gerar mais filhos aí. Se você tivesse mais mulheres do que homens, você podia até dar um jeito. Mas mais homem que mulher não tem como. Enfim, eles estão com esse problema. Eles precisam aumentar a taxa de natalidade. E aí, como sempre, é o velho caso, o Estado cria o problema, e aí tenta resolver o problema, criando um novo problema. É sempre assim. E aí esse outro problema vai ser pior ainda, é sempre pior. Pois bem, qual foi a ideia da província de Jingxi? Não sei se eu pronunciei correto aqui. Jingxi é uma província no leste da China, que resolveu criar um aplicativo de relacionamento estatal. Olha a coisa. É, você já entendeu qual é o problema disso. Em princípio, é tipo assim, é um Tinder, mas visando casamento, visando família. Não é um Tinder de encontro aleatório. E aí, olha só, ele aproveitou que a prefeitura já tinha os dados de todos os homens e todas as mulheres da província, e como ele já tem os dados, ele já foi lá e já fez o casamento, e criou um sistema de blind date. Então, se você vai lá no sistema, ele já disse que você deve se encontrar com fulano, e coisa e tal. Por enquanto, por enquanto, esse aplicativo ainda não está forçando você a casar com a fulana que ele encontrou lá, ou obrigando a mulher a casar com o fulano que ele encontrou lá. Mas olha a perspectiva distópica disso. Primeiro, o governo está usando todos os dados seus, sigilosos, que ele tem sobre você para fazer esse tipo de coisa. Segundo, quando isso aqui falhar, porque vai falhar, toda a ideia estatal falha, imagina qual vai ser o incentivo deles. Pô, não, o pessoal não está querendo casar porque a gente não obrigou eles a casar, mas a gente é o Estado, a gente disse que pelos nossos dados, vocês dois são compatíveis, meu amigo. Então, agora, pode dar um jeito de fazer um filho aí. Eu não quero nem saber. Ah, mas eu não gostei dela, ela não gostou de mim, não sei o que lá. É feio pra caramba, é feia pra caramba. Não tem problema, meu amigo. Aqui, ó, certificado estatal, casamento de qualidade estatal arranjado pelo Estado. Evidentemente, isso vai ser um grande negócio. Por quê? Porque vai começar a surgir o suborno para o Estado arranjar para você uma chinesinha bonitinha. Ou, no caso das mulheres, arranjar um chinesinho bonitinho, né? Então, aquele negócio, né? Olha só, mais oportunidade de dinheiro aí para o Estado. Olha só, é uma maravilha. Essas soluções estatais vão cada vez mais tirando a liberdade das pessoas, diminuindo a capacidade das pessoas de tomarem suas próprias decisões e, ao mesmo tempo, enriquecendo o Estado. Não é engraçado como acontece isso? Então, aqui, eles estão falando aqui que, ó, na cidade de Gaonha, 100 solteiros chegaram num evento lá, justamente com esse aplicativo, todos vestidos com roupas tradicionais e jogando jogos para descobrir, né? Para se conhecer e coisa e tal. Olha que coisa, né? É o que eu falo. Parece uma coisa bacana, pode ser uma coisa legal, né? Você está incentivando o Estado, incentivando a galera a casar e coisa e tal, né? Só que imagina o potencial de distopia que isso aqui pode gerar no futuro, né? Faz só as contas. Eles têm todos os seus dados, né? E vão ter agora mais um dado, né? Quem que você quer se relacionar e quem você não quer se relacionar. Eles já vão fazer a lista todinha lá. Cara, isso é impressionante. Outra coisa aqui, ó. O Conselho da Cidade proíbe a extração de dinheiro ou presentes em conexão com o casamento. Mas a tradição continua comum lá, que geralmente você paga pela noiva, né? Você compra a noiva lá nessa região da China, né? Eu fico imaginando realmente, cara. Não tem jeito, cara. O governo cria um problema, aí tenta uma solução pro problema. Aí cria outro problema maior ainda pra tentar resolver a solução do problema que ele criou antes. E adivinha, vai ser pior ainda a solução, né? Tomara. É bom não dar ideia pro pessoal aqui no Brasil, porque, putz grila, é o tipo da besteira que político brasileiro iria adorar. Não avisa pro Eduardo Parra, não. Eduardo Parra já tá copiando o Uber, já tá copiando o iFood, pra ele querer copiar o Tinder aqui no Rio de Janeiro. Pouco custa. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.